Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer realmente estar aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, que é o vídeo, se você não assistiu, vai lá e assiste, que chama Comprei um Tripé para Filmagem e Tiro. Então se você não assistiu esse vídeo, volte lá e assista para entender o que está acontecendo aqui. Então vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom pessoal, bipé, tripé, monopé, atirar em pé, atirar sentado, atirar agachado, da maneira que você quiser, esse sistema resolve o seu problema, tá? É compacto, fácil de transportar e sim, você pode utilizar qualquer arma de ar comprimido, ou mesmo arma de fogo, tá? Aceitar arma de fogo. Tem que tomar os devidos cuidados para comprar o tripé correto para que suporte o peso da arma, tá bom? Então vamos lá, vamos contar aqui como é que é o segredo para a caçadora aqui. É um tripé de filmagem profissional, tá? Esse aqui é um tripé profissional de filmagem, vou tirar aqui a cabeça aqui, que é o que interessa para a gente. O que interessa para a gente é essa cabeça aqui, tá bom? Esse suporte para a câmera aqui, isso é o mais importante para a gente e é uma das partes que você tem que saber comprar e comprar reforçado, tá? Porque esse aqui é um sistema muito bruto mesmo. Esse aqui foi feito para suportar junto com o tripé até 10 quilos, tá? Originalmente ele vem essa pecinha aqui, ó. Essa peça, esqueci o nome dela, mas é essa peça aqui que você vai encaixar aqui, tá? Encaixa aqui e faz o apego, ok? Tá apertado aqui e aqui você coloca câmera, você coloca celular, filmador e tudo mais, tá? Essa peça tem um parafuso aqui atrás de 1 quarto, tá? Tem um parafuso aqui atrás de 1 quarto aqui, tá? Você vai ter que comprar uma peça dessa aqui extra. Aqui, ó, segunda peça. Para utilizar na caçadora, está aqui na descrição o que você vai precisar. Você pode utilizar esse aqui de engate rápido, tá? Esse adaptador aqui de engate rápido. Tem um outro que é só o parafuso, você que escolhe qual que você quer utilizar. Mas sempre dê preferência para esses compridos aqui, ó. Esses bem largos, tá bom? Então você pode o fixado por parafuso ou fixado por engate rápido, tá? Eu tenho os dois, eu tenho os dois, tá bom? Mas eu usei aqui o engate rápido para ficar mais fácil para tirar e colocar ali para vocês verem, tá? Então ele já vem com três furos aqui. Tem alguns que só vem com um furo. Não tem problema. O que interessa é o furo do meio. O que você vai fazer? Você vai no material de construção, você vai comprar um parafuso desse de um quarto. Parafuso de um quarto maior, mais comprido e junto uma porca também, se você puder, tá? Coloca uma porca. No meu caso aqui, eu não precisei colocar porca, tá? Então tem esse parafuso aqui, coloquei aqui nessa peça aqui. Por que coloquei nessa peça aqui? Porque geralmente o parafuso que vai aqui, ele vai firmando aqui assim e aí não deixa esse parafuso sair para cima, né? Ele não vai sair da posição, tá? Então por isso que eu coloquei nessa posição aqui. Se você quiser colocar da peça ao contrário, fica a seu critério também. Você pode colocar e colocar a porca por aqui. Eu preferi assim, achei mais fácil, tá? Então você vai pegar aqui, coloca-se assim para pegar toda a parte aqui, ó. Toda a parte aqui. Se você, ó, pegando toda a parte aqui para ficar bem estabilizada, não. Para ficar bem firme. Colocou. Vem com o parafuso aqui, coloca o parafuso. E aperta, meu amigo. E aperta. Porque esse parafuso aqui, esse sistema vai aumentar a suportar aqui em torno de 5 kg, tá? Então você aperta mesmo. Para não soltar, tá? Está apertado. Se você comprar a porca, você pode colocar a porca aqui. Eu comprei a porca e não sei onde enchei essa porca. A porca sumiu com o porco. Não sei onde coloquei a porca. Mas tem a porca e você coloca a porca aqui para ficar mais firme ainda, tá? Então fica bem resistente, tá bom? Apertou. Está apertado. No caso aqui eu utilizei o engate rápido. Vou botar o engate rápido aqui. Tá? O engate rápido é um pouquinho mais chato de colocar porque ele tem as molinhas. Né? Aí você vem, coloca esse aqui assim. E ele tem tudo a posição certinha de colocar. Não tem como você agarrar, não. Coloca aqui a molinha certinha, na posição correta, a volta. Nesse caso aqui vem três arruelinhas. Coloca a arruelinha certinho. Ó. Coloca a arruelinha aqui. E aí você aperta o parafusinho. A porca. Aperta a porca. Ok. Depois que você apertou a porca aqui, você vê que dá um totózinho com alicate. Alicate ou com a chave de boca. Eu tenho a chave de boca, não sei, porque eu não estou usando. Bom, ficou fácil aqui de colocar, ó. Colocou aqui. Ó. Suportou. Não sai não, viu? Você apertou bem apertado aqui. Não sai de jeito nenhum. Ok? Vou ter que tirar o BP aqui. Porque você tem que colocar na armação da arma. Você não pode colocar nesse plástico aqui, não. Você tem que colocar na armação da arma. Que é onde segura todo o peso da arma. Então a parte mais estrutural da arma. É aqui, então. Tirei aqui. Vou colocar o engate rápido aqui, ó. Ó. Coloquei o engate rápido aqui. Apertei. Ficou meio frouxo. Ficou meio frouxo, ó. O que eu venho fazendo? Aí eu venho aqui com o alicate ou com a chave e aperto aqui, ó. Ó. Parou de mexer, ok? Tá bem forte aqui, tá bem firme. Agora se eu quiser tirar, eu tiro, ó. Tirei, tá? Coloco aqui. E apertei. Tá firme. Quem quiser mais resistência ainda, que é uma opção boa, em vez de ser engate rápido, é usar aquele que tem um parafuso, tá? Tem um parafuso só. Aí a peça aqui é mais larga, dando mais contato com a arma e fica mais resistente ainda. Isso aqui eu só coloquei porque eu tava disponível ali. Mas eu tenho outro que deve tá na outra arma, tá? Mas tem aqui, eu tenho os dois, tá? Então tá aqui. O que eu vou fazer? Se eu quiser colocar no pipé, vem aqui, travei. Tá travado. Essa peça, ela vai tá no tripé, tá? Vai trafissar no tripé com esse outro parafuso bem larga aqui. Pega e coloca aqui, ó. E faça o aperto, ok? Pessoal, o que vocês dizem é o seguinte, tá? Isso aqui é feito para suportar peso. Ou seja, é para suportar o peso de cima para baixo ou de baixo para cima. No caso, se você colocar a arma por baixo, acho que ninguém vai fazer isso, né? Mas não é para aguentar porrada. O que é aguentar porrada? Você colocar lá e ficar levando para cá e levando para lá e levando para cá e puxa e dá pancada. Não é para isso, não. Isso aqui é para ser um apoio de tiro. O tripé é um apoio de tiro. Tanto é que quando você soltar a arma, o que você tem que fazer? Você solta a arma e pode deixá-la assim, ó. Dessa maneira. Porque a arma, ela sempre vai fazer peso para baixo no centro do tripé. Então fica mais fácil do que você travar ela assim. Se você travar ela assim, o centro de gravidade dela não fica centrado. Então se você soltar a arma, não é para você largá-la. Você solta devagarinho, ela vai ficar assim e vai ficar firme, tá? Ó, não tá aí não. Fica firme para caramba. Então se você souber usar, você não vai ter dor de cabeça, tá? Outra coisa é o seguinte. É você saber escolher o tripé que você vai comprar. Tem tripé de R$200 e tem tripé de R$1.500, tá? Tem que achar o que melhor se adequa a você, ao seu tamanho, ao horário que você vai usar, tá? Mas é bem simples. Vocês vão me perguntar o seguinte. Eu posso utilizar outra arma? Por exemplo, uma Sumatra, uma Hatsang, qualquer outra. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma outra peça vendida no AliExpress, que é tipo uma pinça assim, sabe? Você aperta assim, é bem firme e é exclusivo para tripé, tá? Só que o mais barato que eu vi lá custa R$300, tá? Mas sim, tá aqui na descrição. Você pode comprar essa peça a mais, que você coloca no tripé lá e faz o esforço. Ou se você mandar um torneiro fazer, ou um serralheireiro fazer, fica a seu critério aí. O que você pode fazer? Você pode copiar lá também, né? Usar a sua criatividade e fazer um sistema semelhante. A caçadora em si não precisa, porque ela já tem os trilhos aqui de 20mm. Ah, quem tem Gunpowder Air Force, é só comprar uma adaptadora aqui de 11, tá? Em vez de ser de 20, coloca o de 11 e vai dar para Gunpowder também. Ou qualquer outra carabina customizável aí, que for trilho de 11 e tal. Mas o mais é isso daí. O tripé serve para você atirar, sentar no chão, você sentar numa cadeira, ir em pé. E funciona. O que é mais importante de tudo que eu estou falando para vocês, que funciona, tá? Lembrando que todos esses produtos que eu estou mostrando, está na descrição do vídeo. Basta acessar lá no AliExpress, fazer a sua compra. Demora em torno de 15, 30, 45 dias para chegar. É uma importação que você faz diretamente no AliExpress, que você pode parcelar até em 6 vezes, tá? No cartão de crédito. Então, tá aí. Basta você usar a sua criatividade. Basta se empolgar que você faz coisas maravilhosas. Esse tripé eu já tenho ele há 3 anos. Justamente nesse mês de 8, fez 3 anos. Cara, não me arrependo em nenhum momento de ter comprado esse tripé. Foi a melhor aquisição que eu fiz em todos os tempos. Em termos de equipamento para tiro, tá? Porque faz 3 anos que eu uso ele e é facinho de transportar. Falar para cá, cabe num carro, numa bolsinha, não me incomoda em nada. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.